O que a gente vai fazer agora? Agora a gente podia ir no outro. Eu posso sacar. Câmera está filmando. Cabeça para trás. Agarra forte. Esta vez vai ir mais alto que esse. Muito mais alto que esse. Fechou. Tá bom. A gente nem tem medo. Talvez a gente desmaie dessa vez. Dessa vez eu vou de olho adentro. Você não foi de olho adentro? Não. Eu só levantei o braço. Ok. Vai. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Caralho. Puta vida. Olha essa fita. Olha essa fita. Muito boa. Amiga, muito boa. Nossa senhora. Foi muito alto. Foi, não foi? Tem pessoas ali? Não, não tem. Aê! Pronto. Nem desmaiamos. Nem desmaiamos. Eu nem entendi o que você falou. Nem desmaiamos. Ah, nem desmaiamos. Eu achei que era inglês. Tá bêbada. Não. Só tomei essa cerveja. Te amo. Te amo. Foi muito alto agora. Foi muito alto. Nossa. Eu queria... Ei. Olha... Todores... Não, eu queria... Não, eu queria... Você não vai falar. A mulher... Tá gravando. Tá gravando. Depois desse vídeo vai com a gente embora. Pernas para cima. E... Tchum. Tchum.